Pés cansados No horizonte Quase se apagando a luz da esperança No meu coração anoiteceu Mas eu sei que o sol de novo irá Irá brilhar Eu não estou só Não consigo ver, mas sei que não estou só Milhares e milhares de anjos ao redor Não, eu nunca estive só Abre os meus olhos, quero ver Tua forte mão aqui A me amparar A me amparar Tu és o meu refúgio A mão que me sustenta Socorro em meio às lutas Eu sei que estás aqui Deus E sempre vais Estar Teu nome traz vitória Batalhas são vencidas Ainda que eu não veja Eu sei que estás aqui Deus Estás aqui Deus Estás aqui Estás aqui A me amparar A me amparar Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta Socorro em meio às mudanças, eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui, Deus E sempre vai estar Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas Ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui, Deus Estás aqui, Deus Estás aqui Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta Teus braços me sustentam Eu sei que estás aqui Ainda que eu enfrente os meus maiores medos Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta Teus braços me sustentam Eu sei que estás aqui Ainda que eu enfrente os meus maiores medos Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui E Deus, estás aqui, Deus Eu sei que estás aqui, Deus Estás aqui Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta Teus braços me sustentam Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui